No ar o informe ambiental dessa semana. E nos últimos dias estamos vendo um cabo de guerra danado por conta do desmatamento da floresta Amazônia. De um lado as instituições internacionais dizendo que a cada ano desflorestamos mais Amazônia. De outro o presidente Jair Bolsonaro dizendo que a situação não é bem assim. Por conta desses dados alarmantes a Noruega resolveu cancelar o repasse do fundo Amazônia para o Brasil. Com isso o presidente Jair Bolsonaro se revoltou e falou que a Noruega é o país que mais mata baleias no mundo. Dados do Greenpeace diz que a Noruega é o país que mais mata baleias do que o Japão e a Islândia juntos. Para comer? Não. Para fazer ração para seus animais domésticos, cachorros e gatos e para suas criações de animais de pelagem rara. A mesma notícia contém um detalhe de gelar o coração. A maioria das baleias caçadas e mortas é composta de fêmeas grávidas. Isso foi revelado num documentário exibido na semana passada na rede pública de televisão da Noruega, a NRK. O documento mostra que 90% de todas as baleias mink mortas anualmente em águas norueguesas são fêmeas e quase todas estavam grávidas. A notícia provocou reação de ativistas pelos direitos dos animais. É, literalmente, Bolsonaro colocou o dedo na ferida. A Noruega, que não se considera vinculada à moratória de caças-baleias assinada em 1986, é, ao lado da Islândia, um dos únicos países do mundo a autorizarem a caça comercial de baleias. O Japão, muito criticado pela atividade oficialmente, o faz apenas para fins científicos, apesar de grande parte da carne ir parar nos mercados. O governo da Noruega argumenta que possui estoques suficientes para sustentar a caça e autorizou neste ano a captura de 999 baleias em comparação à cota de 199 permitida no ano passado. Bom, é fato de que a Noruega é a que mais mata baleias no mundo inteiro. Já a destruição da Amazônia, pesquisas relacionadas ao desmatamento diz que sim. Já o Jair Bolsonaro diz que não. A verdade é que, infelizmente, essa novela tem muitos capítulos pela frente. É verdade que essa história ainda vai dar muito pano para a manga. É um assunto muito delicado e com muitas informações sendo lançadas, algumas não corretas e outras corretas. Mas, de dado, o mundo está cheio e os jornais também. Então, eu vou tentar falar o básico para você entender e sair daqui sabendo o que você pode fazer, o que está ao nosso alcance para fazer alguma coisa nessa situação. Então, vamos lá, gente. Por mais que esses países lá de fora não tenham problemas, e todos têm, quem não tem, não é mesmo? O nosso fundo de combate a incêndios hoje é alimentado pelo dinheiro deles e é muito precioso. As pessoas que tacaram fogo, na verdade, esse fogo é um ciclo do desmatamento que vem ocorrendo desde a era colonialista no Brasil. Então, funciona mais ou menos assim. A pessoa entra na mata, pega as árvores mais preciosas, depois taca fogo na época de seca, que é justamente a que a gente está chegando agora. E aí, depois disso, ela coloca o gado. O gado acaba de pisotear toda aquela região, e depois eles podem não só viver ali naquele espaço que já foi desflorestado, mas ela pode também ser vendida depois para plantinho de soja e de outras agriculturas que são extremamente predatórias. Vamos diferenciar a agricultura e a agricultura familiar do agrobusiness. O agrobusiness das grandes indústrias, das grandes corporações, dos grandes fazendeiros, é extremamente predatório. A agricultura familiar é ela que produz 70% do alimento orgânico e essas pessoas, sim, são verdadeiramente importantes e são afetadas também na hora do incêndio. A gente tem que saber que milhares de animais e da nossa biodiversidade está morrendo, queimada e asfixiada. Esse ciclo de queimada da Amazônia é extremamente perigoso. Hoje a gente chegou a mais ou menos 20% do desmatamento. E a gente acha, né, os cientistas, tomara que estejam errados, mas a verdade é que eles acham que se a gente chegar a 40%, a floresta talvez não vai conseguir sobreviver nem que a gente pare de desmatar e queimar. Por quê? Ela é um bioma, uma biodiversidade que é muito úmida. Então, a evapotranspiração dela, ela cria esses rios enormes no nosso céu e ela alimenta todo o nosso mapa hidrológico do Brasil. O Brasil é considerado uma potência lá fora pelo nosso potencial hídrico e ecológico de biodiversidade. A verdade é que se a gente quer um país soberano, que mostra que a gente tem responsabilidade para cuidar das nossas florestas, a gente tem que ser capaz de proteger isso. E é completamente louco que a gente pense que a mesma pessoa que precisa da água para plantar, exportar e criar gado, ela queira destruir tudo que alimenta isso. Então você, como cidadão, você tem uma importância fundamental nisso. Pressionar o governo para tomar as atitudes certas, porque ambientalismo e sustentabilidade não é coisa de esquerda, de direita e de centro. É de sobrevivência da espécie humana. Mas você também tem que mudar os seus hábitos. O que eu falo todos os dias sobre alimentação, vestuário, escolhas diárias, é o que realmente influencia aqui quando o nosso governo não está podendo fazer nada. Então, meus amores, eu falo sim. Se você quer fazer alguma coisa sobre esses incêndios, faça um protesto. Que tal nas comemorações de 2019 o churrasquinho tenha menos carne? Ou pelo menos que você reduza ou que você vire vegetariano. Isso sim vai mudar de fato. Eu sei que é muito chato quando a gente tem que apontar o dedo na ferida, mas a gente literalmente tem que dar nome aos bois. É a Garota Verde para a TV ambiental de coração muito apertado e vamos seguir firme e forte. Legenda Adriana Zanotto